Você quer conhecer um pouco da minha história? Como eu cheguei até aqui? Como eu me tornei Luthier? Então fica comigo nesse vídeo, vamos lá! Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala novamente é o Luthier Willian Basconcelos. Muito obrigado a todos que estão acompanhando o nosso canal, só vem a crescer. Se esses vídeos, os vídeos que eu faço aqui, o conteúdo que aqui eu trago, te é relevante, te traz uma informação, um conhecimento, então considera deixar o seu joinha, seu like e se inscreve para não perder nenhum vídeo. Seguinte, esse vídeo aqui talvez não dê muitas views, muitos likes, não tem importância, mas é um vídeo que eu senti vontade de fazer. Muito, muito tempo atrás, uns dois anos para mais, eu fiz um vídeo contando um pouco de como que eu me tornei Luthier, né? E eu vou comentar aqui novamente, fazer mais um vídeo, tem muita gente nova na época, tinha menos de mil inscritos no canal, então hoje eu vou fazer novamente esse vídeo, versão atualizada, porque muita coisa mudou, principalmente nesses últimos anos. Nesse vídeo, talvez como eu disse, não pega muitas pessoas que vai querer assistir, mas tudo bem, é muito importante que tenha muito a ver, que o canal venha a crescer, eu fico feliz e é legal. Mas às vezes eu quero como esse, se vocês puderem apoiar, para mim é ótimo, às vezes eu quero gravar um vídeo só porque eu quero, porque eu estou com vontade. e nesse vídeo eu quero só conversar com vocês. Eu vou falar um pouco da minha história aqui, como eu me tornei Luthier, não era meu sonho de infância, na verdade eu nem pensava, nem passava pela minha mente, e como que eu tive essa conexão com a música clássica e depois que eu fui para a luteria. Comecei na música clássica e depois eu fui para a luteria. Então, quem quiser compartilhar, mandar para os amigos, vai ser bem legal, vai ser uma conversa. Deixe aí nos comentários o que você achou da minha história, conte um pouco da sua história, se você é músico, se você gostaria de aprender seu Luthier, o que você gostaria, deixe aí nos comentários. Bom, aqui eu não tenho como não falar, não é um canal sobre religião, ou sobre fé, ou sobre crença, nada disso, mas eu não tenho como não falar que tudo na minha vida foi um caminho de Deus mesmo, tudo hoje, vendo o passado, tudo o que aconteceu, foi tudo pela palavra de Deus, tudo pelo caminho que Ele quis da minha vida. Então, tudo o que hoje eu alcancei já, tenho alcançado, e graças a Deus vamos alcançar ainda muitas encomendas, muito feliz, sempre quis trabalhar com construção, e hoje, graças a Deus, consigo viver só disso, só de construção. Mesmo assim, eu faço vídeo aqui no canal, eu tenho meu curso porque eu gosto, eu gosto de comunicar, eu gosto de falar com vocês, eu gosto de ensinar, sempre gosto de educação também. Então, acabo fazendo mais coisas do que só o ateliense, porque eu gosto, porque eu faço esses vídeos aqui, quase não ganho nada, é bem pouquinho, mas é porque eu gosto. é meu prazer estar aqui conversando com vocês. Dá trabalho, eu faço tudo sozinho, tem que editar, isso dá bastante trabalho. Então, assim, tudo o que aconteceu na minha vida, eu vejo que hoje foi um caminho de Deus mesmo. O que aconteceu? Muitos anos atrás, eu ainda era solteiro, hoje, para quem não sabe, eu sou casado, faz tempo já, tenho uma filha. E o que acontece? Muitos anos, muitos anos atrás mesmo, eu queria aprender a tocar, queria aprender, na verdade, violão. Eu não tinha nenhum contato com tocar na igreja, estar na igreja, ou orquestra, eu nunca tive contato, acho que eu nunca tinha ido nem assistir uma orquestra na minha vida. E eu gostaria de aprender violão, gostaria de aprender violão, aí procurei aqui na minha cidade, eu já morava aqui na cidade de Rio Claro, na verdade, eu sou natural de São Paulo, capital, e acabei vindo ainda para cá, na fase de divisão de infância e pré-adolescência, acabei vindo para cá. Isso aí, talvez, um outro vídeo eu conto, se vocês quiserem. Mas aí, é um lado mais pessoal, que eu não trago muito aqui, né? E aí, o que acontece? Eu tinha, deixa eu pensar, uns 16, 17 anos na época, eu acho que em torno de uns 17, eu acredito, 16 para 17. Você tem que aprender, fui atrás, não achei um curso gratuito, na época meus pais não podiam pagar um curso para mim, enfim, eu também nem ficava exigindo, mas eu queria aprender. E aí, eu achei um curso, que na época era o Projeto Guri, que Rio Claro, que existe até hoje, era a primeira turma, era o primeiro ano do Projeto Guri, estava começando, e aí eu gostaria, né? Soube. E aí, eu vi a lista na relação de instrumentos que tinha, só instrumentos de orquestra, e eu fui aprender o contrabaixo. Mas eu já sabia, me apresentaram, esse aqui é o contrabaixo, então eu sabia, não que eu achei que era contrabaixo elétrico, eu sabia o que era. E lá eu fiquei em torno de um ano, mais ou menos, nove meses, um ano. Fiquei, aprendi, gostei muito, me apaixonei, fiz umas duas, três apresentações com a orquestra do Projeto Guri. Sensação incrível, muito legal, de se estudar, se preparar, apresentar. Claro que o Projeto Guri não é uma orquestra em nível profissional, é uma orquestra para estudantes, iniciação, é, na verdade, uma ONG, um projeto, enfim, né? E aí, foi o primeiro contato, eu lembro que, na época, eu saí do Guri, porque deu a idade limite, tinha 18 para 19 anos, e ia começar a trabalhar. Aí, eu lembro que eu fiz o teste na orquestra, aqui de Rio, claro, faz muito tempo, nem sei se esse pessoal da orquestra vai lembrar, faz muito tempo, a orquestra ainda era em outro lugar, nem é onde é hoje. Eu fiz o teste para contrabaixo, na época, entrei lá na turma mais avançada, que ia já para a orquestra de alunos, e ia começar lá a fazer minhas aulas, e ia começar na orquestra de alunos na orquestra sinfônica, só que eu passei lá na... eu fiz uma entrevista e passei para fazer um estágio, na época que eu fazia curso de TI, técnico, depois eu fiz na universidade de TI também, fiz sistema da informação, e aí eu passei, não consegui estudar, tive que largar a orquestra, porque o trabalho era bem naquela hora. Enfim, deixou muito tempo depois, isso aí é algo muito pessoal, eu não trago aqui como que eu entrei para a igreja, o senhor me chamou, enfim, isso aí é uma outra história, e aí eu comecei a aprender, depois que eu comecei a frequentar a igreja, e aí eu comecei a aprender lá, aí eu fiquei em dúvida entre alguns instrumentos, o contrabaixo não tinha, pelo tamanho excessivo, e aí eu falei, então eu vou para o violoncelo, que é o que eu estudei mais. Violino e viola, hoje eu toco também, é um pouco, não é nada, eu toco um pouco, porque faz parte da profissão, eu sei pegar um violino e uma viola, tocar e sentir em cada posição, como ele está ou não está respondendo, eu sei analisar o instrumento ali, mas o violoncelo que eu estudei, para valer mesmo, foi o violoncelo. Hoje em dia eu não estudo tanto, poderia, mas o tempo é bem limitado, mas eu cheguei a estudar concertos, mas hoje estou um pouco enferrujado, mas continuo dando aula, vamos lá na igreja, estudo um pouco também, mas hoje com o tempo mais limitado, com certeza. E aí, na época eu comecei a tocar na igreja, tinha um instrumento de fábrica bem baratinho, e eu gostaria de fazer uma manutenção, não achei, achei uma pessoa meio picareta, que na verdade era lute de outros instrumentos, e ele falou, ah, não tem como fazer isso, eu fiquei meio intrigado, assim, não tem como, eu comecei a pesquisar, conheci alguns luteias na internet, fiquei amigo, comecei a frequentar, a visitar alguns ateliês, e me interessei muito pela área, comecei a estudar, ainda autodidata, independente, não fui para escola nenhuma, comecei a fazer, aí não construía, não restaurava, nada, era básico, alguns ajustes, ou ajustes, e hoje, e hoje eu vejo esses ajustes que eu fiz, e falo, meu Deus, o que eu fiz? Ah, fazer o que a gente estava começando na época. E aí, na época, eu comecei a pegar uns instrumentos do meu cunhado, de amigos, cobaias, cobrava, ou nada, ou muito barato mesmo, para aprender. Nisso eu vou começar, alguns luteias foram me ensinando, Daniel Diniz, João Buratti, Alessandro Muzio, entre outros, esses três que mais me ajudavam na época, porque aqui meu agradecimento, e aí eu comecei a fazer alguns ajustes pequenos, coisas básicas da época. Quase não tinha serviço, eu trabalhava como programador na época, não tem empresa, enfim, só que eu gostaria, eu queria aprender a construir, justamente, eu sempre quis construir, sempre que eu quis me dedicar mais. E aí eu queria aprender a construir o meu instrumento, tentei fazer uma forma, que é a parte inicial da construção, sozinha, errei muitas vezes, mas não, chega, tem que fazer um curso. já tinha ouvido falar de Tatuí, já conhecia, por exemplo, o João Buratti, que já tinha estudado lá, o Alessandro Muzio também conhecia lá, enfim, eu comecei a trocar ideia, aí conheci o Vlamir, que foi meu professor, comecei a conversar com ele, não perguntar como é que passa, sobre a luteria, sobre o curso, enfim, resumindo, que esse vídeo vai ficar horas aqui, porque a história é muito longa, passei, entrei lá no ano 2015, aí o, o curso foi de 2015 a 2017, 15, 16, 17, foi 3 anos, a gente tinha aula praticamente o dia inteiro, de manhã até o final da tarde, aí a gente pegava ainda, às vezes, a aula da noite da outra turma, fiquei muito ali, foi muito legal, a época, financeiramente falando, foi uma correria, foi difícil aquela época, mas o curso, a época foi incrível, da saudade, foi muito legal, lá no conservatório de Tatuí, então eu ficava meio tempo, metade da semana em Tatuí, metade da semana em Rio Claro, e quase não trabalhava na época, enfim, e lá eu aprendi a construir, e aí fui desenvolvendo, fui construindo, me formei 17, aí 2018 eu abri, né, na verdade aqui é onde é meu ateliê, é uma sala comercial, qualquer dia eu faço um vídeo mostrando aqui, com mais calma, aqui é uma sala comercial, aluguei, até hoje é alugado aqui, e aí eu abri, 2018 vim para cá, saí da minha casa, porque na minha casa não tinha espaço, começava daí, onde eu moro, e não tinha espaço, e madeira, e pó de madeira, e cheiro de verniz, não, melhor eu sair, na época eu tinha que sair, não tinha jeito, e aí eu saí de lá, vim para cá, e assim foi, as coisas foram desenvolvendo, fui trabalhando, construindo, no começo ali foi difícil, né, foi, mas é, é, graças como eu falei, benção do Senhor, trabalhando muito, e sempre, dedicação, trabalhava muito, muito, muito mesmo, trabalhava muito, não é muitas horas, sim, trabalhava também, mas sempre, a cada trabalho, tentar melhorar, de fato, né, falar do boca para fora, e pôr em prática, quem sabe, quem tem os meus instrumentos, e vê agora, vê uma grande evolução aí, né, com humildade, não estou me enganecendo, que não é isso, mas, a gente tem que evoluir, senão, como é que fica, né, então, tentei evoluir, aí, dois, a virada ali, de 2019, acho que de 2019 para 2020, que estava começando a pandemia, na época, 2019 para 2020, foi que eu vendi para um grande músculo, né, vendi para o Djalvão Caetano, que a maioria de vocês conhece, o primeiro, né, e aí, depois disso, foi uma porta aí na minha vida, fica aqui o meu agradecimento, ao Djalvão Caetano, o Wallace Penny, tantos outros, eu não vou citar tantos nomes, são muitas pessoas, que deram oportunidade, gostaram do meu trabalho, e as coisas foram fluindo, e hoje eu tenho muitas encomendas, tenho instrumento hoje, né, hoje meu foco aqui no ateliê é construção, a maioria do meu tempo é construção, e ajuste rápido com a valente alma, eu ainda faço, um cliente meu, mais de um, falou, qualquer dia não vai dar, você vai só construir, talvez, eu falei que talvez, vai chegar um dia, que hoje eu estou mais ou menos, no meu instrumento de número 20, vai chegar um dia, que eu vou ter aí 50, 60, eu vou ter que só construir, e cuidar dos que eu já fiz, manutenção dos que eu já fiz, né, e consumir, basicamente vai ser isso, hoje ainda eu faço manutenção, em qualquer instrumento, e, construção, restauração, eu não faço mais, não é por, ah, está escolhendo, realmente estou, porque eu gosto muito de construção, e realmente o tempo não dá, o tempo é muito escasso, então restauração eu não faço mais, mexer com arco também não mexo mais, isso já faz bastante tempo, e é isso, e hoje estamos construindo, hoje eu vivo, né, da construção, basicamente, e dos ajustes também, que vai aparecendo, e, hoje graças a Deus, tem muitos instrumentos, no Brasil inteiro, projetos de instrumentos fora do país, já, tem instrumentos fora do país, tem o, instrumento em grandes orquestras, hoje, grandes orquestras do país, já me conhece, ou porque tem um, dois instrumentos meu lá, ou porque já testaram, gostaram, enfim, e aí, é trabalho duro, todo dia, quem vê a loteria de fora, vê uma coisa mágica, artística, incrível e bonito, tem um lado artístico bonito? Tem, mas o dia a dia aqui, na bancada, na loteria, é trabalho duro, é um trabalho como qualquer um, é trabalhar todos os dias, 8 horas, 10 horas, depende da pessoa, é trabalhar firme, todo dia, é isso, tá bom pessoal, isso aqui foi um resumo da minha história, é resumindo, o vídeo ficou grande, resumindo, porque a história tem muitos detalhes, tem muitos detalhes, a época de Tatuí, que foi incrível, depois tem muito detalhe, a época aqui, no ateliê desses anos, 2018 que eu vim para cá, agora é 23, já são 6 anos, então tem muita coisa para falar, quem sabe um dia eu não faço até uma palestra, a gente fala um pouquinho aí, ou um livro, quem sabe, e aí eu falo com mais detalhes, tá bom, espero que vocês tenham gostado, que foi só minha história, falem um pouquinho o que vocês acharam da minha história, falem um pouquinho da sua também, e a gente vai conversando, tá bom, vou ficando por aqui, vai aparecer agora aqui para você assistir o próximo vídeo, aqui para se inscrever, até mais!